Eu vou começar a falar sobre o que é o dia seguinte, que é o dia seguinte, para você estar aqui em casa. Eu vou falar sobre todo o dia seguinte, mas depois de um dia seguinte, eu vou falar sobre o dia seguinte, eu vou falar sobre o dia seguinte, mas se eu fornecer o dia seguinte, o dia seguinte, A cena, vem o Edo e o Cível. É para estar com esse relacionamento de dois prazer. Sir, o quarto é um dia, não sei se não, mas o que foi? Eu sou o coração, mas o que foi? Eu entendo, não sei. Eu entendo, não sei. Eu entendo. Eu entendo, não sei. Na relação ao horário, então, das seleções, que os serviços, no entanto, que o mundo vai fazer a respeito a tais operações, que tem um momento que a gente atende a metade do outro estado. O que é a operação dele não está funcionando e avançando esse momento, por exemplo, o que é o melhor, se você escuta-lhe, então, inclusive, o melhor vista do outro portador é produzir o outro o melhor das questões. Se não, também não é, mas não, não é, mas não é única coisa da questão. A questão é que pode-lhe que apelar um tempo, o outro portador não está sendo que aquele que parecem sem o pior. O que é o que é o que é? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.